Uau, boa satisfação né irmão, parecia guerreiro do terceiro mundo Discurso meu protesto, só, só, rimador lado a lado Castelo é o madeirite, o compromisso tá firmado Liga os loucos, bota o radinho, a pilha pra tocar É sem base, microfone, um improviso vai rolar Isso aqui fortalece a humildade dos parceiros Que correm pelo seto sem nenhum desacerto, só, só Fimo elo na corrente, desenvolve no replique, no sacote da firmão Sem neurose, tudo que nós quer é reconhecimento e respeito Daquele jeito, simplicidade, caráter, não tu sabe o peito Nesse instante, por quê? Pra derrubar, tem um monte, os mutantes Vou cortar o meu trampo aí, quanto vale o lance, deixa baixo Tudo certo aí me encaixa no compasso, vagabundo A voz da verdade não vai descendo de ralo O que vem de dentro é o que me faz cantar E nesse corre que se envolve nunca vai parar O que vem de dentro é o que me faz cantar E nesse corre que se envolve nunca vai parar O que vem de dentro é o que me faz cantar E nesse corre que se envolve nunca vai parar Ré sem embalo, terceiro mundo, rap Limpado, caneta e papel, é sem limite E se tens de que é embaçada, é pra chapar Na sintonia do verde e o amarelo Uma parte poeta, leva o talento a sério Ré, tem que ser sincero, desligar o que um dia foi mistério Alcançar os hemisférios da proposta do progresso Sucesso é desejo, e nos olhos eu só vejo A inveja não interessa, sai de mim com essas conversas Ritmo melódico, os guerreiros sabem o código a ser estata Na liberdade dos que são eufórico A crença na canção, que entra sem pedir licença O refrão que é lembrado pelo tio de cinquenta Não há desavença porque cê vale o que cê fala Um montão de moleque que ouve e se espelha em canalha Só palhaçada incentiva o geração lá informada É o ódio sonoro no poder das palavras No poder das palavras No poder No poder das palavras O que vem de dentro é o que me faz cantar E nesse corre quem se envolve nunca vai parar O que vem de dentro é o que me faz cantar E nesse corre quem se envolve nunca vai parar O que vem de dentro é o que me faz cantar E nesse corre quem se envolve nunca vai parar Oh, 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 oh. Emice, sonho de pivete, subir no porco e mandar a rima. O DJ no esclete confirma que valeu ficar nativo, um bom sou perspectiva. As frases refletem a emoção, não foi em vão. Pros covardes eu só lamento a ilusão. Nada é sente, siga em frente, sabota-se eternamente. A gingada é diferente, a pegada só quem é. Entende mil grau, correria pros ensaios. Felicidade pra dentro do barraco de ensolarado. O passarão Z tá limpo, tá esquematizado No segmento é que tudo se revela Filanta só naquela O frio nos ossos e o ódio acumulado nas artérias Quer ser, mas não é a capacidade de compor É pra poucos, cruel e cabuloso Quando vale a inspiração de quem é tolo Sai soltando as mentiras, jogando a fumaça Pro ar, se pá é pra gostar Só se passar no radar do hip hop A linguagem de todas as etnias Revestindo a nação, a recompensa só vem Pra quem escreveu revolução Pra quem escreveu revolução O que vem de dentro é o que me faz cantar E nesse corre quem se envolve nunca vai parar O que vem de dentro é o que me faz cantar E nesse corre quem se envolve nunca vai parar O que vem de dentro é o que me faz cantar E nesse corre quem se envolve nunca vai parar Boa, 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 Legenda por Sônia Ruberti